E o Arder também me parece ser um jogador muito do estilo dele, explosivo, força, um é pé direito, outro é pé esquerdo, mas também tem essas características de avançado forte e explosivo e que faz também da força física uma das suas características e vantagens, não é? Uma coisa, deixa-me só acrescentar uma coisa em relação ao Arder, é um miúdo, 19 anos, tem um processo ainda evolutivo muito grande. Ele demorou quase tanto tempo como o Iokers para marcar o seu parâmetro de gol. Sim, mas foram bons indicadores, mas acho que ainda tem muito que crescer e melhorar, do meu ponto de vista, e houve um aspecto que achei importante no jogo, houve lá, acho que foram dois lances, em que ele tabela mal, quando vai para tabular fazer o apoio ali com o médio, tabela mal, mas rapidamente vai na recuperação e recupera a bola. E isto também é um, eu acho que isso passa-se também com a equipa toda, e isto é uma coisa que... E aí se calhar tem a ver também com aquilo que é o... Com a ideia do jogo. A ideia do jogo, que é, perdes a bola, rapidamente vais atrás dela para recuperá-la, e o suporting nesse jogo ontem, que tem feito sempre. A reação à perda da bola. Mas ontem foi imediata, e este aspecto em particular, é um aspecto que ele já chegou há pouco tempo, mas já percebeu que é mesmo assim, passei o mal, mas vamos atrás da... E também tem a ver, se calhar, com aquilo que é a concorrência. Sim, também, mas faz parte, acho que todos têm que trabalhar em prol... Tipo, perdes a bola, vamos... Acho que todos têm que trabalhar em prol... Tem que ir atrás dela, porque senão... Tem que ser, mas esse é o princípio que está... Há aqui mais malda para entrar. Mas esse é um bom princípio, é um princípio que a equipa toda tem, e, portanto, começamos a defender lá na frente, e, portanto, acho que, nesse aspecto, acho que... Sim, mas o suporting... Vem já com isso. Claro que há coisas para melhorar, naturalmente, e não só individualmente, mas também. O problema nunca está satisfeito, não é? Não, mas isto é um processo... Também não dizia isso. Isto é sempre um processo evolutivo, sempre de melhoria, não é? Não, mas o suporting é um processo evolutivo, sempre de melhoria, não é? Não, mas o suporting é um processo evolutivo, sempre de melhoria, não é? Não, mas o suporting é um processo evolutivo, sempre de melhoria, não é? Não, mas o suporting é um processo evolutivo, sempre de melhoria, não é? Não, mas o suporting é um processo evolutivo, sempre de melhoria, não é? Não, mas o suporting é um processo evolutivo, sempre de melhoria, não é? Não, mas o suporting é um processo evolutivo, sempre de melhoria, não é? Tchau, tchau.